Mano, é que assim, eu mandei mensagem pros caras lá do Steam Elements, mas acho que eles não entenderam a dúvida, gente. Porque eu mandei se eu poderia colocar fotos da minha perna. Mas eu acho que os caras acharam que a tradução tava errada, tu é? Porque eu tenho medo de ter uma banda na plataforma, velho. Acho que o cara não entendeu. E ele deve estar achando que eu tenho alguma tara, tu é? Valeu, Marnaldo. Obrigado pelo Prime, mano. Tamo junto. Nightmareers de novo. Obrigado. Obrigado.